Falando em Nono, tinha um vizinho nosso que gostava muito de comer polenta. Podiam oferecer qualquer comida, mas eles comiam polenta sempre. E foi viajar lá para Zarábia, lá para cima, conhecer. E achou uma lâmpada daquelas mágicas. Ele foi esfregar para tirar a poeira, saiu um gênio fora da lâmpada e disse O senhor tem três desejos. Ele disse, meu caro, uma polentona desse tamanho assim. O gênio fez aparecer uma polenta. Ele sentou na sombra, meia horinha, comeu aquela polenta. Tem mais dois desejos. Quero outra polenta, ele disse. O gênio fez outra polentona para ele. O gênio ficou até molhando meio de lado assim. Mas só pede polenta até ele resmungou. Mais um desejo. Quero uma mulher bonita. O gênio fez aparecer a mulher e disse, muito bem. Mas por que agora essa vez o senhor trocou e pediu a mulher? Fiquei com vergonha de pedir mais uma polenta. Tio e sobrinho. Ihu!